É isso aí pessoal, hoje nós estamos na presença do nosso amigo Prizer, comprou o seu detector novo um MD-4060 e quer vir testar e fazer um detectorismo. E eu comecei no detectorismo com um MD-3030 e achei com uma moeda. Achei, deu alegria. Eu comecei a comprar em polonês e depois fui para o TX, agora estamos com 440 de volta e é show, vamos lá pessoal. Vamos lá cumprir o que ele vai achar hoje pessoal. Isso aí pessoal, vamos até o humano, que ele acaba de achar o primeiro alvo do dia pessoal, fora os lacres que nada acham. Eu estava discutindo os aparelhos, olha pessoal, eu ainda falo para o príncipe, e é lacre, eu não tenho duas moedas. Eu passei o meu Deus, 44, 56. Olha aqui ó, aqui ó. Nossa, aí pessoal. É moeda atual. Meu Deus. Quanto bateu? Ah, batia 13, 15. É moeda de cubros, é moeda de cubros ricos, se for o antigo de 70 para ir 75. Isso, aham. Ah, é válido, não é preço. Não trouxe água para limpar, mas é bom. Para variar. Fazer uma vaquia pessoal, para comprar uma garrafinha de água para o palito. Aquelas de 20 centavos, de 70. Elas batem isso, batem média de 13, 14. Aí pessoal, vamos até o humano. Ele chamou lá, vamos ver o que ele achou. Quentos anos está perdido aí pessoal, olha. Estava dando um ID positivo e negativo, um ID bem louco. Um isqueiro? Um isqueiro antigo aí pessoal. Olha o estado que está esse. Esse faz anos que está aí né? Aham. Que pena né, que você detonou tanto né palito. Boa. Você sabia que em 1823, há quase dois séculos, o químico alemão Johan Doberenner inventava um dos primeiros isqueiro, que ficou conhecido como a lâmpada de Doberenner. A lâmpada de Doberenner é uma estrada antiga aí né palito. Já é válido né Chico? Aham. Olha aí pessoal, um ID de menos cinco no Vanquish. Cavemos aí, está dando bastante, bastante pedaço de ferro, arame e coisa alada. E aí ó, o que acaba de sair ó. Uma média de inox. Vamos ver o que que vai sair aí. Olha aí ó. Um centavo de 1994. É válido pessoal, é moedinha hein. Aí pessoal do lado né, achamos um centavo. Estava dando um ID bem louco. De menos, menos cinco, vinte, dezoito. E aí ó, o que que acabou de sair pessoal. Mais uma moedinha aí ó, olha só pessoal. Essa daí deve ter mais liga. Cinquenta centavos aí pessoal. Olha aí ó. Sozinho de gravar o mano tava, agarrou o mato. Olha aí ó. Cinquenta e um pessoal, uma boa ideia. E vamos ver se vão resgatar mais alguma moedinha pessoal. Ó. Primeira moedinha do nosso amigo Pris. Primeira moedinha. Não. Getúlio ó. Olha lá ó Pris. Olha lá ó Pris. Olha onde que ela tava alojada aí pessoal. Olha cara. Faz o terrena velho. Que top né. Que top cara. E aonde que o Pris é estrear o lector de metal Palito? Não. Não. Olha lá sim né. Olha lá sim aí ó. Vai lá amor. É mais fácil pra eles testar com ela né. É perto de casa, lugar abençoado pessoal. Pris. Primeira aí ó, tirando, inaugurando aí ó. Primeira de várias né Pris. É. Primeira de várias. Primeira de várias né. Mostra aqui pro Pris. Pra câmera e pro pessoal ver. Olha a alegria deles no rosto aí do Pris aí. Primeira moedinha de vinte centavos aí do Getulias. Show de bola pessoal. Vamos pra frente. E vamos até o mano hein pessoal. Show mais um alvinho. Aí pessoal. Tava dando menos quatro, menos cinco ó. Eu errei o lugar e fui ver pra aqui ó. Ó. Moedinha aí ó. Olha ali pessoal. Dez centavos. Ela tava alojada e danadinha. Eu errei ela pá. Olha aí. É uma moeda atual né Palito. Hã? Uma moedinha atual né. Uma moedinha atual. Tem muita janta que circula aí né. Aham. Tomando de cavalo aí né. Cavalo vem. Aham. Daí perde bastante moedas. Tomado, bebê né. Aham. Aqui circula muita janta pessoal. Aí pessoal. Vamos até o mano. A tarde tá caindo. E vamos até o mano que ele achou uma coisa que. Dizê-la que é. É impressionante aí ó. Aí ó. Aí ó pessoal. Uma fivela aí ó. De montaria aí ó. Ó. E tal ó. A raiz nasceu dentro da. Dentro da fivela né. Olha aí pessoal. Olha aí. Olha aí. A raiz ó. Passou por dentro da fivela. É inacreditável isso né. Agora vamos ver o mano tirar aí. É um sacrifício. Tá vendo ó. Ela vai pra lá a raiz né. Vou cortar aqui elas. Não é muito longe né. Aham. Aham. Tá vendo a raiz. Olha pessoal. Olha aí. Olha lá. Aí ó. E tá verde ó. A raizinha aí ó. Aí tem ó. É uma fivela. Acho que deve ser montaria né. Aham. Estela de cavalo né. Estela de cavalo né. É. Essa é antiga aí pessoal. Olha. Quanta tozana que tá. Aí nasceu. Passava uma raiz no meio dela. Aham. Aí pessoal. Vamos até o mano. Aham. Ficou véi. Aí pessoal. Menos as cinco. Essa vez. Foi moeda aí ó. Aí ó. Aí ó. Vou desgrudar aí na frente de vocês aí pessoal. Tá no terrão ainda. Nem sei o que que é. Ainda. Olha só. Olha só. Olha. Que top hein pessoal. Vamos ver o que que vai sair daí. De ser menos as cinco. Ô Chico. Tem sorte né. Preço. Cinco cruzeiros. Cruzeiros. Aham. Cinco cruzeiros né. Mil novecentos e oitenta e dois pessoal. As moedinhas de inox aí são top né Preço. Aguentam né. Olha aí pessoal. Aguentam. Então vamos lá até o Preço aí. Ele acaba de localizar uma moedinha. E aí pediu pra nós vir ver aí ó. Olha lá onde que tá a danadinha. Olha lá pessoal. Olha aí ó. Olha aí ó. Que show Preço. Olha aí ó rapaz. Olha aí ó. A gente vai tirar bem devagarinho que ela vai ficar até a marca dela né. Moeda. Olha lá olha. Nossa. Olha lá pessoal. Provavelmente vinte centavos mil novecentos e setenta. E. Moedinha que o Preço acaba de resgatar com o seu MD aí pessoal. Top né. Olha aí ó. Olha aí ó. Olha aí ó. Ó pessoal. Até fui buscar a minha faca. Eu esqueci a faca. Tava lá. O negócio é a fivela Chico. Ah meu. Deve ser de setenta né. É setenta. Vinte centavos. Vinte centavos setenta. Mas é válido. Vinte centavos de setenta. Vinte centavos de mil novecentos e setenta pessoal. Acho que é. Provavelmente. Marguer dia pra câmera vem. Pra confirmar pro povo. Top né. Apareceu. Asa. No final da tarde aí ó. Não tem. Tem dinheiro que paga que você rouba né. Não né. Isso aí pessoal. Queremos agradecer de coração aí a todos que nos assistem. Momento daquele. Mandar uns abraços aí pros amigos que sempre estão vendo. Deixando comentário no YouTube né. Queremos agradecer de coração e o Seu Miro Costa. Muito obrigado Seu Miro aí por. Por fazer um comentário maravilhoso aí no último vídeo nosso lá da Cachoeira. Muito obrigado de coração aí ó. Não tem uma palavra pra agradecer. Seu Jorge Medeiros. Muito obrigado Seu Jorge. Por compartilhar as coisas no Facebook aí. Muito obrigado de coração. E o nosso amigo que tá desde o início do canal com nós aí. O Vânio José. Muito obrigado do Vânio. Muito obrigado de coração a todos que. Que nos atura aí os minutos aí. Isso aí pessoal. Felizmente é a tarde. Já viemos meio tarde. E a tarde voa né. Rápido pra passar o tempo né. Três horas no detectorismo é uma coisa que dez minutos né. O menos bom passa um rápido parece né. A pessoa se entreta assim com o negócio. Quando vê já é seis horas. Aham. Né. E nós vamos aí pessoal. Quero agradecer de coração quem chegou até aí. Agora né. Com certeza né. Aham. Saiu umas moedinhas para alegrar. Fazia horas que nós achávamos. Nossa. O Pri estreou com moedas. Duas moedas né. Duas moedas né. Duas moedas. Nossa Deus. Isso aí pessoal. Fica até o próximo vídeo. Se inscreva no canal né. Ative o sininho. Deixa aquele like. Fique com Deus meus amigos. Tchau.